Salve família nesse domingão, nunca ajusto direito isso aqui, deixa eu arrumar aqui agora, deixa eu arrumar aqui, diminuir o teto, beleza. E aí, domingão, 10 da manhã, pra gente falar sobre o Ademir, o Ademir que o Palmeiras mandou proposta, o presidente da América disse que talvez um B, mas no final a gente sabe como funcionam essas coisas, não está acertado, não está acertado ainda, mas o Palmeiras demonstrou interesse do Ademir. O Palmeiras demonstra interesse do jogador, a gente vem aqui e faz análise do cabo, e pra isso eu chamo o profissional, que é o Hugo Santos, que eu divido a tela com vocês aqui, tá aí o Igor, analista de desempenho, pode falar a respeito do Ademir. É bom você compreender o seguinte, rapidinho, que o Igor conhece o jogador de tudo aquilo que ele já fez até agora, e a gente mostra no vídeo algumas características, não significa que o cara seja um novo Pelé, seja um Pelé, seja um jogador diferente, ou um jogador espetacular. A gente mostra o que o Igor separou, né, como principais características do jogador, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Igor, prazer estar contigo aqui no canal mais uma vez, vamos falar um pouco sobre o Ademir, então, esse canhoto que joga pro lado direito. Sim, de fato, ele é um daqueles típicos extremos, daqueles pontas canhotos que jogam o pé invertido, né. Ele gosta de receber aberto e de conduzir com o pé esquerdo. No entanto, eu acredito que ele, entre as principais qualidades que ele demonstra, a mais chamativa é a capacidade de cruzamento buscando a segunda trave. A gente pode ver nos lances que ele sempre busca receber aberto, trazer por dentro e buscar esse cruzamento na segunda trave, como agora. Ele realmente acerta com facilidade esse tipo de jogada, além de tentar arremate de longa distância, de criar boas relações com o lateral. O lateral faz esse dois contra um, essa ultrapassagem e tudo mais. Eu acredito que dentro do que o Palmeiras vem fazendo nos últimos meses junto com o Abel Ferreira, ele pode perfeitamente ser esse ponto aqui, joga aberto, quando o lateral faz na saída três. Vai ser de terceiro zagueiro e saída de bola. Tá, esse é um detalhe importante, né. Quando faz a saída com três lá atrás, coisa que o Abel faz muito, ele pode ser um ponto de apoio importante pelo lado pra fazer o jogo do Palmeiras fluir. Agora, até aqui na carreira, o Ademir, que idade ele tem? Fala um pouquinho dele, o que ele fez até chegar no América. Sim, de fato. Ele é de 95, então ele já tem uma idade bastante interessante na questão de desenvolvimento e do primeiramente de características mesmo. Porque nessa idade, nessa faixa etária, é onde o jogador alcança seu ápice físico, sobretudo. E na temporada passada, ele realmente demonstrou ser um jogador diferencial, especialmente dentro de um sistema que priorizava muito as transições, mas também que passava longos períodos atacando com a bola em cenários de maior posse, contra adversários fechados e tudo mais. Eu acredito que uma das principais qualidades dele, de fato, seja a capacidade nos contra-ataques. Até por ter uma capacidade de aceleração com a bola no pé, de conduzir alguém em espaços abertos, ele é um jogador que faz a diferença nesse sentido, conduzindo quando tem um contra-ataque, por exemplo. Mas ele é muito versátil também, porque como a gente pode ver no vídeo, em alguns lances, ele recebe muito aberto na direita e busca sempre utilizar o pé esquerdo. Eu acho que ele é um jogador que, mesmo partindo aberto, ele sempre vai trazer para dentro e vai permitir essas relações. tanto de quem ataca a segunda trave, como do lateral que pode fazer essa ultrapassagem. Então, eu acredito que no América foi onde ele se pontuou, de fato. Muito bem. Qual é a capacidade que ele tem de recomposição? É um jogador que ajuda também na marcação, Igor? Nenhum de um time como o América, que alternava fases de maior pressão no adversário, com fases de bloco defensivo mais recuado, ele tem uma boa capacidade de pressionar. Sobretudo de pressionar o zagueiro e pedir um passe ao lateral, que é algo que o Lisca gostava muito de fazer na vida do passado, de pressionar nesse 4-3-3. Então, ele já é muito bem estimulado nesse sentido, na capacidade sem bola, normalmente sem bola. Nesses estímulos, é de como pressionar, de como posicionar o corpo, de como retornar. E com um treinador como o Abel Ferreira, isso pode ser ainda mais potencializado, de fato. Perfeito. Está aí. O Igor Santos com a gente. Procure o Igor nas redes sociais. O seu Twitter é Igor, arroba, Igor, underline, Santos 10. É isso? Igor Santos, andrade 10. Ah, Igor Santos, andrade 10. É isso? Underline 10. Então, de novo, Igor Santos, underline 10. Está certo? O cara que faz análise de desempenho para muito. Cara bom aí, técnico de futebol, times de futebol, não só no Brasil, mas na América do Sul. Igor, grande abraço para você. Muito obrigado. Bom domingo aí, divirta-se. Um abraço e um prazer novamente estar aqui com você. Beleza. Está aí o Igor. Bom, a gente analisa o Ademir, a gente analisa outros jogadores. Uma análise tática aqui na playlist. Você vai achar vários jogadores. Alguns foram especulados, outros contratados. Como o Barbosa, que foi contratado, deve chegar hoje, deve estar chegando hoje ao Brasil para se juntar. O grupo do Abel Ferreira é contratado por empréstimo. Fechou? Aquele abraço, hein? Valeu!